Há duas coisas da vida E essa volta é o complemento da minha grande alegria Canta que a volta em seus lábios tem mais melodia Canta que você encanta com tanta harmonia O seu lindo sorriso de mar Abriu um paraíso para mim Se o luar conseguisse achar O que existe no seu olhar Com certeza seria sorrindo também Você é tudo na vida, morena querida O que existe no seu olhar? Canta que a volta em seus lábios tem mais melodia Canta que você encanta com tanta harmonia La, 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 la... A, la, 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 la...